Galera, é o seguinte, eu vou fazer um Spirit Box aqui no meu quarto, tá? E já vou falar pra vocês o porquê que eu tô fazendo um Spirit Box aqui Mas antes, eu queria mostrar um negócio aqui pra vocês, que eu tô muito feliz, tá? Espero que vocês vejam E aí galera do canal Captura Sobrenatural? Beleza? Ricardo Alves aqui com vocês Galera, é o seguinte, eu queria mostrar um negócio aqui pra vocês primeiro Isso aqui, ó Ó gente, ó Esse presente maravilhoso que eu ganhei aqui Tá vendo? Muito bonito, ó Tá vendo? É, galera Queria que vocês prestassem atenção nesse áudio aqui que eu vou colocar aqui pra vocês Aí, seu Milton, a bota que o senhor me deu de presente já chegou, tá? Comprei ela pelo Mercado Livre, chegou tudo certinho lá na caixa Tirei essa foto lá na cama do meu quarto É, aí eu com ela calçado, ficou certinho no meu pé Ô seu Milton, muito obrigado, tá senhor? Muito obrigado de todo o meu coração mesmo, tá? O senhor é um homem muito bom, muito simples, deu pra ver aí, tá? E que Deus te abençoe e te dê em dobro Toda a bondade que você faz pelo próximo, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração, seu Milton Se surgir mais investigações pra nós fazer por aí Você pode me chamar, que eu vou correndo fazer a investigação, tá? E se precisar de mim pra alguma coisa E tiver ao meu alcance de poder te ajudar Com certeza eu irei te ajudar também, tá? Fica com Deus, meu amigo Ô Ricardo, tranquilo Deus abençoe você também Viu? Eu acredito que vai aparecer sim Eu acredito que logo, logo, logo Nós vamos estar se encontrando de novo Pra mais uma investigação Eu tô achando que vai ter sim E eu vou te chamar ao ser, beleza? Pode ficar Pode ficar na espera aí Que eu acho que vai ir Não vai demorar muito não, beleza? Ô, seu amigo Tem que agradecer sim Eu tenho que agradecer sim, tá? Mais uma vez, muito obrigado Opa Chamando pra outra investigação Eu apareço por aí, tá? E se precisar de alguma coisa aí E tiver ao meu alcance de ajudar Pode Pode chamar eu aqui Que o que eu tiver ao meu alcance Eu com certeza vou ajudar, tá bom? Fica com Deus, meu irmão Galera É... Isso daqui é uma mensagem do seu Milton, tá? Não sei se vocês lembram aí Da investigação que eu fiz na casa dele, né? Tinha algumas coisas pesadas lá na casa dele É... Seu Milton me deu essa bota aqui, gente, ó Bota linda Muito boa Ó Uma borracha muito boa De couro, tá? É... Gente Só queria agradecer ao seu Milton, né? Por esse presente maravilhoso É... Um presente, galera Que eu precisava muito, tá? É... A minha bota tá toda rasgada, galera Toda furada Eu ia ter que gastar dinheiro pra comprar a outra, tá? E o seu Milton Ele... Graças a Deus Me presenteou com isso Já serve pro meu aniversário, né? Que é o mês que vem Dia 16 de julho E... Um presente maravilhoso Um homem muito bom Vocês viram a investigação lá na casa dele, né? Um homem muito bom Um homem de Deus E... Ele gostou muito de mim Gostou da minha pessoa E me presenteou com essa bota aí Seu Milton Muito obrigado, tá? De todo o meu coração, meu querido Muito obrigado Que Deus te dê em dobro As coisas boas que você faz pelo próximo, tá? E é isso aí, gente É isso que eu queria mostrar pra vocês Eu espero que vocês fiquem felizes Com o presente que eu ganhei, né? É... Agora só falta comprar uma roupa, né, galera? Uma calça Que essa calça aqui chega a estar desbotada, ó Vixe, eu acho que já faz mais de um ano Que eu tô com essa calça aqui Eu vou comprar uma... Uma... Uma calça nova, né? Pra usar com ela Umas roupas novas também Umas roupas de manga longa, né? Pra ir nessas investigações aí E é isso aí É, gente É... Mandei uma mensagem hoje lá na linha de transmissão também Tô me aproximando dos 500 mil inscritos Tô muito feliz, galera Até me emocionei lá E só agradecer a todos vocês, gente Mas logo, logo vai ter um vídeo de agradecimento, né? Espera chegar Vamos esperar chegar Se Deus quiser Chega antes do meu aniversário, né? Os 500 mil inscritos E só agradecer a vocês por tudo, né? O carinho por mim É... Independente, galera Do que eu passe nas minhas investigações, né? Muita gente ruim Muita gente tentando atrapalhar Igual essa última que teve aí De uma mulher que soltou os pitbulls Dos cachorros em cima de mim, né? É... Tipo, evitando eu de fazer uma investigação lá Eu creio que isso aí, galera São obsessores, né? Eles usam as pessoas também Pra tentar me impedir De ajudar os irmãos desencarnados, né? Mas é isso aí Galera, e por que que eu vou fazer um spirit box Aqui dentro do meu quarto? É... Eu... Hoje é a hora que eu tava saindo de manhã pra trabalhar Tava saindo daqui Tinha acabado de me arrumar Escutei uma voz me chamando, né? Uma voz parecia de um homem Né, Ricardo? Olhei pra trás assim Até assustei Ninguém aqui, né? No meu quarto Ninguém E eu fiquei pensando muito nisso Durante o dia E eu decidi Alguma coisa Tá pedindo no meu coração aqui Conversei muito com Deus também Eu decidi fazer um spirit box aqui Eu creio, galera Pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser obsessores também Entidades, né? Mas eu creio, gente Que seja o espírito de... De alguma pessoa Né? Que veio até o meu quarto aqui É... Vou descobrir no spirit box agora E pode ser que seja algum espírito, gente Precisando de ajuda Então eu vou entrar em contato Beleza? Ó E você que tá chegando no canal aí Agora não é inscrito Eu convido a se inscrever Se junte a nossa família Captura Sobrenatural Sejam todos bem-vindos Gente, os vídeos são de segunda, sexta Às duas horas, tá? Eu sempre posto as coisas do canal Lá no Instagram Vou deixar aqui pra vocês também Sigam lá Sejam todos bem-vindos E vou deixar o WhatsApp aqui, tá? Chame eu lá Que eu me envio os vídeos novos pra vocês Beleza? Vou me arrumar aqui Vou começar um spirit box Aguenta aí um pouco Bom, galera Vamos lá pra parte do spirit box agora É... Quase 11 horas da noite, galera Daqui a pouco eu vou sair Pra uma investigação Mas antes eu quero Eu quero fazer um spirit box aqui, tá? Tudo desligado A energia geral aqui de casa Tá? É... Eu desligo, né? O K2 tá aqui Eu já vou ligar o K2 pra vocês Mas antes Eu já passei o K2 aqui, galera Pegou presença de espírito Então eu queria que tenha um espírito aqui Tá? É... Quanto ao presente aí Se vocês quiserem deixar um agradecimento Pro seu Milton Tá um senhor muito bom, gente Ainda bem que eu não falei muito aqui Sobre isso não Pra vocês, né? É... Eu até me emocionei aqui, galera Me emocionei aqui É... A hora que eu parei a apresentação E fui me arrumar aqui Pegar as coisas Comecei a me emocionar aqui Galera, é isso aí Eu sou emotivo mesmo É... Porque eu sei as batalhas Que eu já travei Pra chegar até aqui Né? E... Eu... Enquanto tantas pessoas ruins No meio do meu caminho Galera Aqui Sabe? Quando tem pessoas boas assim Me presenteando com uma bota dessa Sabe? É... Eu fico muito feliz Sabe? Eu sinto que ainda tem pessoas boas E... E... Sabe? Deus é bom o tempo todo E coloca pessoas boas assim No nosso caminho, né? E o seu Milton é uma pessoa muito boa Uma pessoa de Deus Assim como eu sei Que tem vários e vários E milhares de inscritos Aqui no meu canal Que são tudo pessoas do bem Que quer o meu bem Que quer o bem da minha família E gosta de mim, né? É independente do jeito que eu falo Que eu falo errado mesmo As minhas vezes Mas... É... Queria agradecer a todos vocês Que gostam da minha pessoa E que gostam do meu trabalho E confiam em mim, tá? É... Gente, vamos lá Eu vou ligar o K2 aqui, ó Aí Tá ligado Tá... Tá bem aqui na parede, tá, galera? Ó Vamos ver Ó Liguei Certo? Ó lá Tá pegando presença, galera De espírito, ó Deu um toque ali já Vamos ver Ele tá aqui, ó Se pegar presença de espírito Ele vai acionar E vocês vão ver Tá bem encostadinho na parede aqui Certo? É... A lanterna tá... Tá virada um pouco pra lá Pra não coisar muito o meu... Ó lá Tô falando, gente? Tô falando, ó Presença de espírito aqui, ó Vamos lá, né? Vamos descobrir Porque eu tenho certeza Que eu escutei uma voz aqui, ó E eu tô sentindo no meu coração Que deve ser algum irmão desencarnado Que veio até aqui pedir ajuda pra mim, né? Vamos lá É... Splitbox ligado, ó Opa Tem alguma presença de espírito aqui comigo? Aqui no meu quarto? Se estiver, eu peço por favor Entre em... Ó Entre em comunicação comigo aqui Ué Tá ligado, Spiritbox, ó E o K2 deu pico já, ó Só que agora parou Mas deu vários sinal ali, ó Opa! O meu aparelho disparou ali, ó Detectando presença de espíritos aqui comigo? Entra em contato aqui comigo? Olha lá Olha lá Tô aqui Opa, voz de um homem, ó Tô aqui, falou Tô aqui, ó Certo É você que está fazendo o meu aparelho ali Disparar? Sim Olha que maravilha Certo Voz de um homem, ó E só está a sua presença aqui comigo? Contigo Está sozinha aqui comigo, ó Certo, meu irmão Certo Ó Deixa eu te perguntar Hoje, durante o dia quando eu estava saindo aqui Eu acho que eu tenho uma voz Que parece que falou Ricardo Foi você? Sim Opa, sim Certo Você pode me falar o seu nome, meu irmão? Por favor? Eu morri Eu morri Olha, falou nítido, ó Nossa Eu morri Certo Então você sabe que você já desencarnou? Sim Sim, ó Eu pergunto, galera Porque tem espíritos que acham que não desencarnou ainda Mas Então fale seu nome pra mim, meu irmão Por favor Pra comunicação aqui ficar boa Eu te chamar pelo seu nome Sou o Pedro Opa, Pedro Opa, Pedro Certo, Pedro O Pedro Falou eu morri, né E você faleceu, Pedro? É É aqui mesmo? Na mesma cidade que eu moro? Isso Isso Isso, ó Nossa, faleceu aqui Na cidade aqui Ó Impressionante o K2 Ele tá bem próximo aqui, ó Certo E você se lembra, Pedro? Como que você faleceu, meu irmão? Não 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 lembro Entendi Tudo bem Se você não se lembra Eu não quero forçar nada, tá bom? Às vezes, galera O espírito, sei lá Fica meio confuso Não se lembra Às vezes não gosta de lembrar Olha Não gosta de lembrar É Pra não Às vezes causa sofrimento, galera O espírito lembrar do que ele faleceu Certo, meu irmão Ô, Pedro Faz tempo Que você faleceu Já, meu irmão? Um ano Um ano Faz pouco tempo Entendi Pedro E você apareceu aqui no meu quarto Você sabe que eu ajudo os irmãos desencarnados? Desencarnados? Eu sei Eu sei Olha, é nítido Ó, que maravilha Ô, meu Deus Muito obrigado, Senhor Olha, ele veio aqui, ó Me ajuda Ó Me ajuda Que maravilha Tô falando Eu senti no meu coração Ó Um irmão desencarnado Veio aqui pedir ajuda Ó Com certeza, meu amigo Eu vou te ajudar Tá bom? Pedro Mas por que, meu irmão? Parece que ele falou um ano, né? É Faz um ano que você faleceu E esse tempo todo Você estava Vagando Não encontrou um caminho de luz Isso Isso Tava perdido, ó Tava perdido Certo Ô 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 Vamos lá, então, meu irmão Vamos lá Eu vou te ajudar Vamos lá, então, né? É É Tô sofrendo Olha, nítida Tô sofrendo Nossa, meu Deus Olha o K2 Disparando toda hora, gente Galera, o K2 Tá encostadinho aqui na parede, ó Ó Ó Deu sinal Ó Encostadinho aqui, ó Olha É Ô, ô Ô Pedro Vamos lá, então, meu irmão Vou te ajudar Eu amo Eu amo Amo minha família Parece Passou um carro com som aqui, galera Eu moro perto da avenida, ó Mas falou aqui Amo minha família Parece, ó Sim, ó Tinha uma família Meu Deus do céu Pedro Eu posso chamar Olha Eu posso chamar o anjo Gabriel aqui A minha mentora Pra tá fazendo O seu resgate aqui Você vai passar por um plano espiritual E depois vai tá seguindo um caminho de luz É Sim, quero luz Olha Sim, quero luz Nítido, ó Sim, quero luz Ó Vamos lá, então, meu irmão Eu peço que o anjo Gabriel A minha mentora Se faça presente aqui Pra tá fazendo o resgate Do Do Pedro Morava aqui na mesma cidade Que eu, parece Né Faleceu Ele mesmo falou aqui Só que ele não lembra do que, né Falou que tá sofrendo Né E ama a família Pedro Você consegue ver o anjo Gabriel, meu irmão? Olha Anjo Anjo Ó O anjo Isso, meu amigo O anjo Minha mentora Pedro Eu peço que você siga eles, tá bom? Siga eles E vá pra um caminho de luz Descansar, meu irmão Obrigado Obrigado Obrigado, Ricardo Alves Olha Falou meu nome completo, ó Obrigado, Ricardo Alves Nossa Meu Deus do céu Imagina, meu Meu irmão Obrigado eu, tá Obrigado eu por vir até aqui Me pedir ajuda Muito obrigado Galera Deixa eu desligar aqui É Eu vou fazer uma oração aqui Já volto a falar com vocês Beleza? Ó Deu mais um sinal K2, ó Eu ia desligar a câmera aqui Deu mais um sinal K2, ó Bom, galera Eu fiz uma oração aqui, tá K2 continuou ligado, ó Aqui no cantinho Aqui na parede, ó Vocês viram? Deu mais um pico Antes eu ia desligando a câmera Deu mais um sinal ali, ó Eu acho que o anjo A mentora ainda estava aqui, ó Né? É impressionante, gente Ó Spirit Box ligado, ó Ó Gente, pra vocês verem O Spirit Box não interfere em nada No K2, tá? K2 tá ligado, ó Mentora Me emocionei um pouco aqui também, galera Porque eu me emociono Saber que um irmão desencarnado Veio até aqui no meu quarto Me pedir ajuda, ó É, sabe? É emocionante, gente Mentora, por favor E com todo respeito A senhora pode me responder Se o espírito Do Pedro Conseguiu seguir Pra um caminho de luz, mentora? Sim Sim Opa Ó Passou pra luz, ó Conseguiu Seguiu um caminho Galera É Queria agradecer a Deus Primeiramente, né? Por tudo Por tudo Agradecer a Deus por tudo Não tenho nem palavras E agradecer por colocar Pessoas boas No meu caminho, né? Apesar das pedras No meio do caminho É Agradecer, gente A todos vocês De todo o meu coração, tá? Eu amo vocês Muito E muito obrigado Por tudo É Lembrando, gente Eu não pedi esse presente Pro seu Milton Não pedi nada Apenas fui lá de bom coração Fazer a investigação Na casa dele É Só que ele quis me dar o presente Ele falou que gostou muito de mim Né? Diz que eu As palavras dele Ele falou que eu sou um rapaz bom Gostou muito de mim Então eu aceitei, né? E é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês Mais uma vez É Eu tô saindo agora Pra fazer uma investigação Vou longe, né? E já tá bem tarde, ó E eu espero que dê tudo certo, tá? Até a próxima investigação Tamo junto, hein?